Quando o povo desce o ritual a verdade, eu sei que tu estás em mim. Obrigado Jesus, porque és meu amigo. Obrigado Jesus, porque gostas de mim. Para que eu possa levar, no momento preciso, a quando estejam em perigo, o anseio, socorro e salvamento. Multiplica, como fizeste aos pães e peixes, meu vigor físico e minha agilidade. Para que nunca esmureça ante dos meus maiores obstáculos e para que eu possa vencê-los sempre, que disso dependa a missão de salvar os que aclamam por socorro. Faz-me potente para resgatar da morte os que a ela se entregam e abençoa a minha boca para que possa superar no peito dos moribundos o alento vital que lhes foge. Faz-me paciente, perseverante, inteligente, abnegado e ensina a mamar o próximo ainda mais do que a mim mesmo. Para que eu nunca falhe no cumprimento dos meus deveres de bombeiro. Dá-me sobretudo, Senhor, total desprendimento para que jamais hesite no ato de salvar, em sacrificar, pelo meu semelhante, a minha própria vida. Amém. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Música 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 Música